Música Vai contando, vai contando A quantidade de pneu, olha Será que tem pneu aí? É, 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 é É, 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 é Boa tarde galera Aí ó, pra quem acha Que conhece caminhão Tá aqui ó, Fortaleza Ceará, 11, 13, 84 Tá 86 Automático, tá bom? Ó Automático Automático Ó, painel do bicho Ó, tudo, tudo americanizado Ó, ó o câmbio Tá, se vocês acham que entende de caminhão Vocês param com isso Aqui ó, 11, 13 automático Não é FH não Ó, aí ele tem câmera pra tudo quanto é lado Viu? Tem câmera de ré, câmera de frente Tá aí ó Pra quem acha que conhece de caminhão Aí ó, os automáticos da vida aí Isso aqui é um 11, 13, tá? 8, 6 8, 6 Tá aqui ó, Fortaleza Ceará Já pneu sem câmera Isso é original, viu? É original Pneu sem câmera Original Tá? Aqui ó, 11, 13 Ó, a frente Para-choque Ó o radiador Olha o motor dele Aí o motorzão do bicho Aqui ó Tô pindo aqui Aí ó Só que ele tá com o motor 15, 18 Tá bom? Pra quem acha que conhece de caminhão Tá aí ó 11, 13 86 Automático Valeu? Fortaleza, Brasil Tô pindo aqui Tchau, tchau. O fenômeno raro da natureza, a árvore chorando, veja as maravilhas de Deus, incrível, olha a estrada, do lado poeira, do outro lado poeira, um sol quente, e esta árvore está chorando, literalmente, já tem aproximadamente quatro dias. A água pingando, água geladinha, como Deus é perfeito, né? E olha o tanto de água que a árvore já chorou e já pingou na estrada. Segundo os mais antigos aqui de Martinho Campos, é sinal de muita chuva no ano, de muita enchente. Eu não me recordo o nome específico dessa árvore, mas é um fenômeno raro que acontece. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Incrível. Você anda na poeira, chega perto da árvore, a árvore chorando e o terreno literalmente molhado. Ouça o barulho dos pingos na terra. Incrível. Muito legal. Uma das maravilhas de Deus. Fica o registro. Fica o registro. Fica o registro. Obrigado.